Abertura Gastei tudo em fantasia Era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos que senti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Em retalhos que senti Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval Carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Chegou Chegou o carnaval E o carnaval Chegou o carnaval Chegou o carnaval Que eu tanto amei Chegou o carnaval E ela não desfilou Gratidão Beijo no coração, mulher